O Zambu, eu estou catando o Zambu, olha lá, a festa que está no Zambu, olha para ali família, Tainá Guilherme catando o Zambu, olha para ali, olha, ele foi tocando e tem lá em cima, Tainá Guilherme catando o Zambu lá em cima, olha lá, está vendo, está vendo, catando o Zambu lá em cima, Tainá Guilherme catando o Zambu, desça meu filho, você manda cair, olha, olha, Ainda está enchendo, ainda está enchendo, olha, bala meu pão, vai aí, olha, Deixa eu gravar aí para ir abrir, deixa eu gravar aí, tá bom, deixa eu gravar aí, Olha, a gente está pegando os ramos, os sapecas, sai daí, E me dá um oi aí, olha, Olha, hashtag, Deixa eu gravar o Zambu, Deixa eu gravar o Zambu, Acho que o Zambu está tentando pegar também, Olha, hashtag, As ideias de Cristiano, As ideias de Cristiano, As ideias de Cristiano, Desce a Lua, Lá é ele, Lá é ele, Ali, é um apão em chacra, Pegando o Zambu, Oh, O Zambu está tentando pegar 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 o Zambu está